Olá amigos e amigas, se está desempregado, não se desespere, não amaldiçoe a sorte, enfrenta as dificuldades corajosamente, não pense em abandonar a vida, não seja covarde, você pode vencer, você vai vencer, não recuse trabalho pelo fato de ser modesto, o grande Ford começou a vida como simples mecânico, tenha coragem, porque o Pai não abandona ninguém, você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.